Um calçal do que eu adoro e eu tenho vários, como vocês podem ver, de vários tipos, por exemplo, tenho esse tipo de bota, que é um tipo de bota super clássica, preta e lisa, sem estampa, sem nada, tenho esse outro tipo de bota que é já um de vinil vermelho, que é muito clássico também, ou até mesmo esses estilos mais modernos com franja, como esse marrom, enfim, longas, curtas, decoradas, você que escolhe! Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar você a construir a bota perfeita para a sua boneca. Primeira coisa que eu fiz foi separar uma boneca que eu vou utilizar como modelo. Essa daqui é uma boneca híbrida que eu acabei colocando nesse corpo, ela é uma boneca mais clássica, é uma silkstone, só que eu coloquei nesse corpo mais articulado com esses pezinhos que eu acho um charme. Então a primeira coisa que eu vou fazer é separar um pedaço de papel cartão, esse daqui eu tinha um pedaço sobrando, e aí nós vamos começar a fazer o molde dessa bota. É só colocar uma das pernas da sua boneca em cima do papel e com o auxílio de uma caneta a gente vai começar a riscar em volta para a gente traçar aí o molde da nossa bota inicial. Aqui eu estou utilizando uma caneta comum, você pode utilizar uma canetinha, um lápis, fica a seu critério. Eu prefiro utilizar a caneta porque, de fato, acaba não apagando com o tempo, então é mais fácil. Eu já estou acostumado, então com a ponta fina ela desliza mais fácil também e eu não tenho risco de manchar a boneca com uma canetinha. Então aqui eu só estou riscando em torno, eu quero ela um pouquinho acima do joelho, então aqui eu já tenho a base e agora a gente vai reforçar esse traço com a sua caneta. Nas partes que tem uma espessura um pouco menor eu acabei colocando uma espessura um pouquinho maior no molde porque isso vai facilitar na mobilidade depois da boneca. Então eu vou fechar o nosso molde primeiro para a gente já ter mais ou menos a altura que a nossa bota vai alcançar e agora eu vou criar uma margem por fora desse desenho, pelo menos de meio centímetro, para que a gente possa ter uma margem de segurança em relação ao desenho da bota na hora de fazer a costura ou até mesmo na hora da gente começar a passar esse molde para o próprio tecido. Então é só contornar o mesmo desenho que você fez pela parte de fora, só para ter uma pequena margem e assim ficar mais fácil. Porque se você fizer muito justo, pode ser que na hora que você for passar o seu desenho para o tecido, ele realmente vai ficar muito justo e dependendo do tecido que você utilizar, você não vai conseguir desvirar essa bota, ou pior, na hora de deixar a bota pronta, ela não vai caber na sua boneca. Então essa parte é muito importante, faça uma margem no seu molde para que ele fique adequado. Com o auxílio de uma tesoura eu vou começar a recortar todo esse molde para que a gente já consiga ter a nossa primeira parte da bota já concluída, que é o molde, que é a parte mais importante que a gente vai replicar várias e várias vezes. faça com calma até finalizar esse processo. Aqui eu já tenho o molde finalizado e agora nós vamos passar a outra parte mais importante, que é ver se encaixa exatamente. Você viu como a margem é tão importante. Muito bem, agora nós temos esse molde e assim nós podemos fazer vários moldes da forma que você quiser e na altura que você quiser, aproveitando que você já tem aí o papel e aproveitando também que você consegue fazer de vários tamanhos uma bota. Aqui eu tenho uma base para você ver que eu coloquei o meu molde em cima de um outro molde. Por quê? Nós temos aqui uma opção de fazer uma bota mais alta, mas percebe que o molde ele tem esse formato um pouco maior, porque a sobra de tecido é preciso ela precisa existir na hora da costura. Se você fizer apenas como um molde que só tem uma base, ele não vai ter como você colocar uma margem de segurança. É mais fácil você já criar isso no molde que vai facilitar para você. Aqui eu já tenho vários moldes, como você pode ver, esse é de molde curva. Tenho ele nessa possibilidade de dobrar e já tem uma bota um pouco mais baixa. Posso usar o mesmo molde para fazer uma bota mais alta. Vou te mostrar aqui que eu tenho outros moldes menores. Esses aqui são de botas curtas pequenas com cano baixo e também tenho a possibilidade de dobrar esses moldes grandes e criar novos moldes a partir daí. Vamos agora passar os nossos moldes para um tecido. Aqui eu escolhi esse tecido de camurça, que é um rosa, parece um rosa fúcsia. Vou posicionar meu molde. Aqui só estou colocando um dentro do outro para você ver que o importante agora é a gente utilizar o molde com a margem de segurança. Com uma canetinha de tecido eu vou começar a dar pequenos pontinhos ao redor do tecido. Eu prefiro marcar dessa forma porque ele não transfere muita tinta para o outro lado. Essa parte é muito importante porque se você utilizar uma caneta de uma outra cor, pode ser que ela manche o tecido. Como é o caso do meu tecido aqui que ele tem uma outra parte branca, pode ser que ele manche a parte que você mais se interessa, essa que é a parte colorida. Então, use uma caneta com uma cor próxima que vai facilitar para você e não vai ter risco. Como a minha ideia aqui é fazer vários moldes e aproveitar o tecido que eu estou utilizando, eu vou sempre virando o meu molde para sempre fazer o molde do outro lado, sempre direita e esquerda, porque nós vamos depois fazer as duas partes do tecido se juntarem. Então, aqui eu já finalizei, utilizei praticamente o tecido inteiro, coloquei o molde da perna da boneca para não colocar a boneca aqui em cima, para ver exatamente qual que é a marcação exata que eu tenho que fazer e agora eu consigo fazer a mesma coisa só que na parte interna. Assim, eu consigo ter uma base na hora de costurar aonde exatamente eu vou costurar. Essa parte é a parte mais importante quando você está fazendo a transferência do molde para o tecido, porque assim a gente vai saber exatamente onde nós vamos costurar para deixar a uma margem de segurança e ficar exatamente no formato da bota que corresponde ao desenho. Aqui dá para ver bem o que eu fiz em relação ao pontilhado nos desenhos e agora sim nós vamos começar a recortar todas essas partes aí para que a gente possa construir as nossas botas. Eu vou cortar primeiro o tecido no meio para facilitar e agora a gente vai começar a separar parte por parte. Aqui eu já recortei praticamente, adiantando todo o processo. Então, percebeu que eu cortei na margem de segurança e tem a parte interna que a gente vai se guiar agora para unir as partes. Agora é só virar as partes importantes para dentro do tecido e deixar essa parte pontilhada para fora, que agora nós vamos utilizar o alfinete para juntar essas partes e também colar a ponta, que nós vamos fazer como se fosse uma barra nas barras. Então, é importante a gente já fazer isso antes de costurar porque vai ficar mais fácil. Eu geralmente acabo colocando a cola como um recurso para poder fazer essa barra porque facilita na hora da costura. Ó, a parte da barra é essa pontinha. Então, nós vamos colar com cola. Se você quiser passar uma costura em volta e ignorar a barra, fica ao seu critério. Mas eu costumo fazer a parte da barra antes, porque fica melhor na hora de você costurar. Aqui eu já costurei completamente em volta, só deixei a parte de cima, que é a parte da barra. E aqui, agora, eu já estou recortando esse excesso de tecido que ficou porque não é necessário a gente deixar muito tecido agora. Era mais para a gente ter uma segurança maior. E aqui eu já estou recortando quase rente a linha para ficar mais fácil na hora de virar. Se você deixar essa parte, esse excesso de tecido muito grande, você não vai conseguir virar de uma forma fácil. Aqui eu já recortei praticamente as duas peças que eu precisava. E agora nós vamos começar a virar essa peça. Para virar, eu utilizo sempre o auxílio de uma caneta ou um lápis. Eu vou colocar como se eu estivesse encaixando a bota na perna da boneca. E agora eu vou começar a puxar essa parte de cima, onde tem a barra já costurada tudo certinho, para baixo. E a gente vai começar a tirar como se eu estivesse desaversando essa bota. Confesso para você que essa parte é a parte mais chata, porque é muito difícil, dependendo do seu tecido. Eu fiz com um tecido um pouco mais grosso, então ele deu um pouco de trabalho, mas no fim das contas dá certo. Eu geralmente puxo tudo para baixo e eu começo a desaversar essa bota até que eu consiga realmente desvirar ela por completo. E aí 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 Hora de falar do salto. E aqui vocês estão vendo que eu tenho esse escarpão. Com certeza era de uma boneca que não é o original, tá? Esse escarpão é bem molinho e a gente consegue perceber o formato do solado muito fácil. Nós vamos utilizar ele como base para a gente tirar essa parte todinha do solado para a nossa bota. Então, esse sapatinho aqui a gente vai cortar. Você pode utilizar um alicate, pode utilizar uma tesoura, você vai remover toda essa parte de baixo, mas é muito importante esse tipo de solado para você conseguir construir a sua bota. Para a bota ficar mais fácil de encaixar no pé, eu costumo fazer essa base de cola de silicone e eu vou utilizar o mesmo recurso que eu faço no vídeo que eu ensinei lá de fazer sapatinhos de boneca de cola quente. Sim, esse solado aí que vocês viram sem salto, ele é feito de cola quente. Eu vou deixar um vídeo no card aí em cima para você consultar e você vai fazer exatamente como eu faço lá, só que seguindo um formato sem salto para você ter essa base e conseguir criar essa base que vai internamente dentro da bota. Então, aqui eu estou só colocando um pouco de cola quente dentro da própria bota, lá perto do bico mesmo, porque nós vamos colocar ele colado lá dentro da bota para facilitar no momento do encaixe. Isso dá um desenho de pé muito legal, essa parte é opcional, eu gosto de fazer porque os sapatos originais da Mattel costumam ser assim, tem essa parte interna, que é um solado, dentro da bota, né, e a outra parte de fora que tem o salto, ele encaixa perfeitamente no pé junto com essa outra parte. Mas é opcional, como eu falei, eu fiz porque eu gosto de deixar bem desenhadinho a ponta do pé da boneca, acho que fica bem legal, mas se você não quiser, é opcional. Para colar a sola, eu vou utilizar essa cola extra forte, mas você pode utilizar uma cola de silicone também, da sua preferência, só que ela vai demorar um pouquinho mais para secar. Pode utilizar a cola quente também, aqui eu vou colocar praticamente na parte de baixo da bota, para colar esse solado no lugar, e vou dar uma boa pressionada para que ele fique bem colado. Salto já colado, agora eu já encaixei as botas no pé da minha boneca, só que algumas marcas de cola não me deixaram muito satisfeito em uma das botas, então eu resolvi utilizar esse tipo de lã desfiada, colorida, para eu fazer uma decoração bem diferente, e eu já mostro para vocês como é que ela ficou. Esse processo de decoração, ele é opcional, você pode utilizar a forma que você quiser, mas eu resolvi fazer isso e ficou bem legal. Use a sua criatividade, aqui eu estou mostrando para você um modelo que eu fiz com franjas, que é super diferente. Eu geralmente mostro as minhas novidades lá no meu perfil do Instagram, se você não me segue, aproveita e me segue nesse arroba que está aparecendo na tela. Lá eu sempre posto novidades. Aqui eu tenho um outro modelo de bota que você pode fazer, como eu já mostrei lá no começo do vídeo, a mesma coisa, só que dessa vez marrom. As botas mais escuras, elas são super usáveis no inverno, ou até mesmo em algumas ocasiões especiais, então abuse bastante. Aqui eu tenho alguns modelos lisos que eu fiz, essa daqui em vinil, e essa outra fosca preta. Agora sim, eu vou mostrar para vocês, olha só que legal, eu fiz esse modelo de Furry Boots, que é um tipo de bota felpuda, né? E aqui eu já deixei ela com uma roupa bem de inverno, justamente para ilustrar essas botas mais fofas, digamos assim. Olha, ela ficou totalmente decorada com as lãs que eu pendurei na peça. Acabei colando com cola, você pode utilizar a sua criatividade se quiser costurar, você pode fazer vários modelos, mas eu adorei, ela ficou super legal. Parece um grande urso de pelúcia, né? Eu achei incrível, mas eu já queria fazer um estilo de bota divertido assim faz tempo. Aproveite se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva agora, curta esse vídeo e não esqueça de assinar o sino de notificações, assim você não vai perder mais nenhuma postagem do canal. Até a próxima, tchau!